Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um resultado pós-transplante capilar FUE 6 a 7 meses depois de realizado o procedimento Ele é um caso de calvície grau 6 para 7 praticamente quase toda que vocês veem cabelo transplantado cabelo levemente crespo assim está com cerca de 60 a 70% do resultado no caso dele foi realizado o transplante com cabelos principalmente, ele tem uma área doadora boa não ficou nenhuma falha e a gente mesclo ainda pelos de barba misturado com pelos de tórax a gente fez toda essa distribuição vocês veem que assim inicialmente vocês não conseguem definir exatamente qual que é pelo de barba, pelo de tórax ou cabelo né preferencialmente a gente sempre deixa esse primeiro trecho sempre cabelo que é o mais natural possível né mas vocês notem aqui visualmente assim vocês não notam assim de imediato onde é o cabelo de tórax ou de barba né ou até do cabelo cabelo né a gente faz justamente isso para aumentar mais a densidade né aí para vocês notarem como ficou a região doadora da parte da barba também vocês notem que na verdade a gente não consegue extrair todos os pelos de uma vez mas vocês notem que aí tem pequenas falhas ali aí foi dos pelos extraídos da região da barba a gente tirou também uma parte aqui do tórax vocês notem que aí a densidade ele diminui né aqui por exemplo ainda tem a densidade original que esse pequeno trecho não foi retirado mas aí a densidade aqui ela acaba sendo sendo menor né e esse pelo como ele tem um pelo escuro e parecido com o cabelo mesclado ali fica um resultado bem bem natural e é uma maneira de aumentar bastante o resultado no caso dele aí aumentou aí pelo menos cerca aí de uns 70% ou 80% do resultado mesclando o pelo corporal aí espero que tenham gostado do resultado aí lembrando que também aí tem mais uns 30% ou 40% ainda para crescimento mas já está um resultado ótimo considero que foi realizada uma única cirurgia um grande abraço e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto